E aí e boa tarde ou chegou agora foi tirar um cochilinho aqui menino que mais filha passou aqui a força passador já correndo atrás e eu aqui minha filha no meu cochilo continuei né que a polícia falou que só pega bandido mesmo é graças a deus né porque você me deu uma selagem no cabelo né vai que ele pensava que eu tinha 30 anos tu pranchou o teu foi o meu não deu aquele chá de lá aquele suco de laranja ah ficou bom ficou só bagaça ficou bom menina eu vou mudar daqui esse lugar tá ficando feio eu era bonita tô ficando feia um povo feio que mora aqui e vou mudar daqui já falei com mãe tu achou vou voltar para a roça vai e lá comprar bonito né não lá eu gosto ah olha que vem ali e aí o que tá namorando é meu namorado ó que menina listosa viu Beatriz só para isso Beatriz a taita de cara atriz da Beatriz só embora aqui tu chegou que dia agora ela foi só tua mãe aqui hein aquela ainda ainda a filha de não cresceu porque cresceu não reconheci eu tinha ido embora nunca mais eu vi essa menina aqui tá tá não tá é tem muito tempo você junto uns três meses tá é tu conheceu ela agora ou já pegou pequena não porque eu tô mais velha do que ela né que eu lembro na hora eu sou nova porque quanto é que ela sabia uns treze anos para 14 na roça não é tá é né cabado mas nofa viu tá bonita viu eu vou ir na academia aí ainda não acho que eu vou entrar é tá bonita viu dá lembra sua mãe você vai falar eu mesmo não é piriguete toda a minha filha de não que Beatriz isso não é Rosena eu peguei essa minha no colo batizado essa menina tiver calcinha toda enterrada a bolsinha toda obra aí ficou buzinha não sou tiã tá ali na blusa ele é sou tiã que ela botou agora que foi comoda eu tenho três anos mais velho que ela que ele é um juizado menor pega ele leva para cadeia na hora três toques eu não falei para incomodar mas ele é mais velho que ela sim oxe ele tem 42 ela tem 13 será que a mãe dela tá sabendo disso ela é escondida ali passou porque veio aí tu na porta se não passava escondida que até por baixo dos marcos da tua porta para tu não enxergar que um miserável viu com essa linha novinha e outra coisa ele voltou a morar aqui foi ele não tava morando fora mas acho que veio corrido não foi não ou que saiu do emprego roubou na festa né esse povo se suja com pouco mas ele tava namorando com a menina antes dela deve ter batido não separou não disse que separou quando ele passar que eu pergunto né para ver né que ele tava namorando e disse que separou será que ela tá passando diamante essa menina nova deve ser né que ela se loja com qualquer coisa diz eu te amo achando toda dimitida ela morava no 5g onde esse é uma roça ali para cima aqui né o cabelo dela deu um quebrado não deu uma selagem não foi ali mas quebrou quebrou ó eu vou descer na casa da mãe dela para não conseguir quebrou tá lá é eu vou fazer meu papel aqui vou pegar mais documento tá a mulher também é simpática viu meu Deus é mais eu não gosto de falar da vida de ninguém quando eu falo é pouco